Os motoristas estão pagando mais caro pela gasolina e pelo diesel. Ei, que gostoso! O aumento é de 3% e 4%. Parece pouco, mas pra quem depende do combustível, vai pesar no fim das contas. Ó o nosso bolso, ó, ficando cada vez mais vazio na hora de encher o tanque. Veja. Lina 5 centavos mais cara. Já para o diesel, o aumento é de 7 centavos. Mais um aumento, mais um susto para os consumidores. O Nilson desistiu de encher o tanque hoje. Tá complicado mesmo esse ajuste aí. Não tá ajudando muito a população, não. O reajuste foi anunciado pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. E é válido a partir já desta quarta-feira. É, mas o motivo desse aumento está longe do posto de combustível. Ele começa no mercado internacional e passa pelas refinarias. Acontece que a cotação do barril do petróleo subiu em torno de 3 dólares. De 47 para 50. Pode parecer pouco, mas levando em consideração a desvalorização do real em relação ao dólar, aí esse valor fica bem significativo. Em função da variação do dólar, em função do petróleo, é assim que a Petrobras calcula seu preço. Mas no final, acaba sempre o consumidor sendo penalizado ou beneficiado com essas variações que acontecem com tanta regularidade. É, vai fazendo isso. Vai aumentando aqui. Diminuir é que a velocidade é menor, né? Agora, aumentar é de um dia para o outro. Quando é para aumentar, não termina o estoque que estava. Quando é para diminuir, precisa terminar o estoque primeiro, para depois comprar uma nova carga. Agora, para aumentar é de uma vez. Era, pá, pum! Aumentou, já sobe. Vamos fazer as coisas do mesmo jeito daí, né, gente? 8 horas e...